Teve um acidente hoje, agora há pouco, não foi? Agora há pouco, ali na região da Avenida Pedro Táxi. Pancada forte ali, ó, na Rua Afonso Pena. É, um acidente que aconteceu na Zona 7. O nosso Célio Mendonça, o famoso Cortina, esteve lá com a Rua Santo Antônio. O carro capotou com a batida, hein? Agora, acidente dentro da cidade, carro capotar alguém estava correndo, né? Tá aí, ó, que coisa, hein? Mas a informação é de que nesse acidente não foram registrados feridos graves, né? Mas teve aí esse caso que chamou a atenção ali na região da Avenida Pedro Táxi. O Célio rapidamente foi lá e registrou essas imagens aí. Um acidente que aconteceu agora há pouco, perto da hora do almoço. Provavelmente a pessoa estava voltando para casa para almoçar. Se envolveu nesse acidente, a polícia militar atendendo a ocorrência por lá, né? Acidente grave que aconteceu ali na região da Zona 7.